Está reaberta a sessão, o primeiro orador escrito, o deputado Michele Caputo. Boa tarde, presidente, deputados, deputadas, de forma muito especial, aos primeiros e legítimos brasileiros, a comunidade indígena aqui do Paraná, aqui representada. Sejam bem-vindos a essa casa, que é a casa do povo. Eu, obviamente, me somo aos parlamentares que já falaram, contra esse processo de municipalização e estadualização. Toda vez que no Brasil se fez isso, quando a obrigação era da União, foi para jogar responsabilidade para municípios e estados e não passar recursos e tudo mais. E isso nunca aconteceu, nunca foi bom. Agora, eu preciso aqui dizer, porque durante mais de 20 anos eu fui vizinho de um grande indigenista, que é o Edivo Batistelli, meu amigo pessoal. Conheço e tenho amigos aqui no aldeamento do Campo de Santana. Tive mais de duas vezes, três vezes, nos últimos seis anos, lá em Manoel Ribas. Uma coisa nós precisamos dizer. Somos contra essa medida, com certeza. Mas está longe da FUNAI e da CESAI estarem estruturadas e preparadas para defender o direito dos povos indígenas. Isso também precisa ser dito aqui. Defendemos a existência e a permanência da CESAI e da FUNAI. Agora, precisamos que o governo estruture, dê condições para que esses órgãos façam o que é de direito para que foram fundados em defesa da saúde dos índios brasileiros. Porque não é verdade, não é verdade, pelo menos nas experiências e das oportunidades que eu tive para discutir a questão da saúde indígena, que a FUNAI e a CESAI estão fazendo o que se espera delas. Eles precisam fazer muito mais. E, obviamente, a extinção deles não é uma solução. Dito isso, eu quero colocar aqui e agradecer o presidente da casa, Demar Traiano, o primeiro secretário. Hoje, numa reunião de líderes, ficou claro a forma democrática que essa mesa está conduzindo, as questões aqui nessa casa. Ficou claro o respeito, independente se o deputado é da situação da oposição. Caro líder, o Sembach, transmito ao nosso governador o respeito dessa casa. Porque ser republicano é respeitar todo e qualquer deputado que está aqui porque foi eleito pelo povo do Estado do Paraná. Não importa qual segmento, qual região do Estado, qual área de atuação. Eu só quero, caro líder, o Sembach. Nós precisamos que o governo descontingencie os 20% da saúde e da educação. Eu fiz um requerimento, eu sei da importância disso no começo do ano, mas é necessário, é fundamental. Hoje, recebi a direção do Hospital Universitário de Londrina, que sei que falou também com o deputado Tercílio Turini. E se essa questão não se resolver logo, e a semana que vem eu devo apresentar aqui um projeto que fala do DREM, da desvinculação de recursos de estados e municípios. O DREM não pode afetar a saúde e a educação. Nós temos que ter aqui no Paraná um entendimento que são setores de políticas públicas muito diferenciados, que têm vinculações à Constituição, que têm vinculação nos estados e municípios. E, por conta disso, precisamos aqui ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, sob pena de desfinanciarmos o sistema de saúde do Paraná, no que tange à saúde e no que tange à educação. Vamos seguir na contramão daqueles, como ministro da Economia, que acham que a desvinculação vai trazer mais recursos. Não vai. Para a saúde e para a educação do Brasil, será um caos, já tive a oportunidade de aqui colocar. Então, muito obrigado a todos. Agradeço novamente a presença de todos vocês. Não tenham dúvidas, essa casa não se furtará a se somar na luta dos povos indígenas do Paraná e do Brasil. Muito boa tarde.